Já estamos aqui com Ivan Alexei, com o Britos. Ivan, casamento é para a vida inteira? Tem que ser. Se puderem levar para a vida inteira. Tu ainda não te casaste? Não, não, ainda não casei, mas pretendo. Pretendo. Pretendes, né? Sim, mas eu também já estou no nível de relacionamento que já é um casamento. Estás há quanto tempo? Já faz mais de 5 anos, já temos filhas. Então, já é um casamento, só falta aquela oficial, né? Sim. E tu, Britos? Britos, para quem não sabe, Britos é cantor, né? Pode falar, pode falar, Britos. Eu, por acaso, sou casado. Já estás casado? Já já estou casado. Ah, então já não pode parar, porque o Ivan disse que é para a vida inteira. Sim, exatamente. É para a vida inteira. Estamos a levar isso com muito amor e carinho, com certeza. Já agora um beijinho para minha esposa. Como é que ela se chama? Eliane. Eliane. Eliane, manda ali um beijinho, pode mandar para esta cama. Amor, beijo, tchau. Sim, Ivan, queres mandar um beijinho também? Posso mandar, eu não tenho problema. O nome também, por favor. Rubi Mesquita, beijão, amor. Eu também sou velho, eu já sou velho, então já posso falar o nome. Isso, é que são homens de verdade. São homens que vêm aqui e dizem o nome, não dizem ela sabe quem é. É sempre o que acontece, porque é a primeira vez que eu tenho aqui convidados. Mas também é por causa da... Artista sou eu, não é minha mulher? Às vezes é para proteger, porque hoje em dia com esses subnomes, tu podes ir ao Instagram e seguir normalmente. Muitas das vezes, eu não tenho motivo nenhum para esconder, porque a minha vida é um livro aberto. Sim. No que tange a relacionamentos, não é? Agora, às vezes é mesmo para proteger um bocadinho o nome. É verdade. Artista sou eu, não é ela. É verdade, porque às vezes ser artista em Angola é um bocado complicado. Ivan, tu não estás aqui com o Britos por acaso, não é? Não, não, não estamos aqui por acaso. Conta-nos um bocado sobre o Britos, o Britos pode falar também conosco. O Britos na verdade é um artista que fez a mudança de nome, mas ele é um artista para quem frequenta os bares, as casas, e não só, ele participou também no... The Voice. No The Voice. Na altura. Ele chegou a uma das fases... The Voice que na altura é da África do Sul. Da África do Sul. O Britos também passou. E pronto, é um artista. Na verdade, eu quis sempre lançar um projeto. Eu tinha um projeto de lançar um artista, mas que eu cuidasse da questão de produção, letras e até mesmo investimento. Só que também sempre achei desnecessário cuidar do artista. Porque eu sou um artista, não vou cuidar de outro artista. Pois. Se aparecer um show, eu vou escolher para mim e não vou dar nele. Sim. Então a ideia era só mesmo produzir e fazer toda aquela produção, as composições, né? E daí largar. Só que ele também falou comigo e disse, epa, vou te dizer sincero. Não tenho equipe para trabalhar comigo, mesmo que faça essas músicas. Eu não tenho links. Daí então eu disse, boa, eu tenho trabalho com o Tim Ingot, que eu, na verdade, o agente que trabalha com o Brito, mais mesmo a sério do que eu. Eu disse, epa, tem o meu agente que é o Tim Ingot, tu pode pegar nisso, que é a Tim Ingot Produções que vai pegar o Brito. Eu estou naquela parte só mesmo de composição e... Sim, na parte do conteúdo, não é? Não na parte operacional da coisa. E produção executiva também, aquela cena de bater a música no mercado. Ela é muito talentosa, eu não tenho que explicar muito porquê. Eu já vou apertar o Brito. Aperta, aperta aí, o homem canta bem. Brito, você tivesse participado da voice? Exatamente, isso em dois mil... Que música tu foi escolhido nunca assim, também? Fizeste as cadeiras... Sim, sim. Qual foi a... Eu cheguei até a semifinal. Pra chegar até a semifinal, tinha que passar pelas audições às cegas. Teve as audições aqui em Angola. Depois fomos para o Ficado Sul, fizemos as cegas e depois fomos para as galas ao vivo. Uau! Como... E aí foi um... Pode cantar aí uma coisinha aí do... Do da... Do da voice... O que é que te fez? O da voice, para quem não sabe, é um concurso de caça-talentos. É um sucesso internacional. É um... É um modelo de programa que é adaptado a vários países. No nosso caso, na altura, fizemos... Foi feito cá para Angola. E... Pode cantar um bocadinho da música que fez as cadeiras virarem? Um... E o refrão é assim. E as coristas? Ela não sabe a letra. Essa música é muito linda. Um abraço para o Gabriel Te Amo. Foi uma música que, por acaso, eu tive a honra do Ditafinha, né? Apertar o botão e virar na altura. Tu tá mais na equipa dele? Sim. Ok. De lá pra cá, isso já foi há... Já há uns... Há um bom tempinho. Há uns seis, sabe? O que você andou a fazer durante esse tempo? Bem, vou lançando... Fui lançando as minhas músicas, os meus trabalhos. Lancei uma recentemente, há um ano já. Antes de me juntar ao projeto com a solicitação do Ivana e a... E pronto, por agora, meio que preparamos já o álbum. Graças a Deus, temos um álbum já. O álbum já tá pronto? Um álbum pronto. Deu muito trabalho. Tivemos algum trabalho. Tivemos algum trabalho, mas foi meio fácil porque... Pronto, trabalhei com o Ivana e tenho uma mente super criativa. Sobre... Por estar já inserido no mercado ativo, sobre direcionar aquilo que nós precisávamos. É mais fácil. Já era meio que uma coisa escrita, né? Era só pra executar. Então, executamos e temos o trabalho todo pronto. Estamos agora... Começamos agora, hoje mesmo, o processo de promoção. Ótimo. Começaram no sítio certo. Exatamente. E vamos caminhando, né? Com a perspectiva sempre de se juntar às melhores do nosso mercado. Então, olha, bem-vindo, colega. Eu já tô no mundo da música há uns cinco, seis anos. As meninas já me conhecem, certo? Gosto muito das minhas músicas. Principalmente aquela... Ya, 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 ya. Né? Sim. Tão a ver? Pronto, então, bem-vindo, colega, tá? Muito obrigado, colega. E é assim que nos iludem também, com assim... É, eu gosto, eu gosto, porque elas... Cada vez, cada dia que passa, elas estão... Elas entram mais nas minhas mentiras. Olha, viste? É assim. Ivan, tu tens uma coisa grande aí a caminho. Tem, tem, sincero. Não, agora já tá mais calmo. Tá mais claro. Vai ser agora no sábado, no clube. Se eu soubesse, vou fazer o meu concerto de apresentação do segundo disco. Vai ser... Seis? Seis anos depois, né? Seis anos depois de lançar o meu Cota e o meu álbum. Esperei, porque assim quis, quis que o meu disco fosse consumido. É um concerto agora no sábado, no dia 18. Tenho como convidados especiais. Especiais não só por serem especiais as pessoas que são, mas também pelo fato, por exemplo, de Yola Semedo, que participou na música Pai Ausente comigo. E o Cota Euclides da Lomba, que sempre tá disposto a estar presente nos meus eventos. Então, é uma festa, vai ser uma festa, na verdade. Eu até disse, os meus tipos de concerto tem que ter pista de dança. Porque tem muita música pra dançar e ficar sentado às vezes incomoda. Quem for não vai se arrepender porque preparamos um concerto... Eu queria que fechassem, eu queria que fechassem, ou que fizessem ali na piscina uma pista de dança. Um concerto diferente, que tal lançar um concerto com dança mesmo? Porque muitas das vezes fizemos concertos dançantes, mas temos que ficar sentados. É tão chato. Mas tá aí, sábado, a partir das 19 horas, acho que a casa já vai estar aberta às 18 horas. O concerto, a previsão é 20, 30, 20 horas, por aí. Tá tudo afinado para o concerto do Ivan Alexei, que é o novo álbum, a continuidade. Ivan, tu mudaste um bocadinho de estilo, né? Não, na verdade, o que é que acontece? Eu já venho de uma mudança. Eu venho de um projeto que é da Oz Music, que é... Numa vibe tropical, sinto o instinto, é normal. Camutupo. Eu vim do Oz Music com o projeto Camutupo, com o Garice Nedima, né? Ricardo Alves e Smoke. Depois mudo pro meu cota. Aí era já a carreira... Eu sempre acho que todo artista quer ter a sua carreira. Depois disso, vou pra isso. Mas eu sempre fui um artista que fui lançando outros estilos. Por exemplo, tem o Amor à Primeira Vista, que é... Não é propriamente dentro do estilo casamento. Não, Ivan, nunca antes de ser um bocadinho, não faz assim, não. Tens que ir até o refrão por aqui. Não, vai durar muito, o programa vai acabar. A ideia é, pronto, eu cada vez mais vou entendendo o mercado. E o mercado é mesmo o mercado. É como tu estás a vender agora uma marca e tens que atualizar. Então, pra não ficar pra trás, esse mercado é muito dinâmico. A ideia é sempre mandar estilos novos. O mais importante é que tenha qualidade e que seja decoração. Mas é verdade, Ivan, porque às vezes é difícil mudar. Às vezes, as pessoas... Tu encontras as pessoas que só dizem que gostam daquela música, gostam daquele estilo. Tu pensas que aquele é o estilo certo. Mas eu, assim, eu sou ouvido... Eu tenho ouvido de Amador, né? Eu senti uma diferença. Pois. Gostei muito. Então, na verdade, o mais difícil na mudança tem sido o público. O público, o público, ele só exige... O público diz, não, tu tens que fazer só quizomba. Mas o próprio público não come só arroz com feijão. Ele come outras coisas. Então, acho que o artista é que tem que ser ousado. E perceber que há uma altura... Mudar não é deixar de fazer o que tu fazias. É mostrar as coisas novas. Porque também ninguém se interessa por uma coisa que não atualiza. Tá sempre assim. Isso até nas relações. O namorado que só chega, dá beijo, dorme. E depois vai acordar, chega, dá beijo, dorme. Ela quer um, como dizem, um ar de quadrena, tá vendo? Um gajo que de vez em quando lhe pega. Vamos passear, vamos no gelado, vamos... Que volta às 5 da manhã. Sim, que volta às 5, lhe dá dor de cabeça também. Tem que ter tudo isso aí. Isso tudo faz parte da relação. Na verdade, é como a música. A música não pode ser sempre Ivan Alexeya do meu Cota. Tem outros estilos para explorar. Se tiveres voz e talento, tu vais lá. E tu... E vamos fazendo. Eu acho que vocês vão gostar de algumas mudanças que eu proporcionei na minha vida. Este segundo álbum ainda continua com muito do Ivan Alexeya do primeiro. Mas a nível de projetos individuais eu quero cada vez mais alcançar o mundo. Não só Angola, tá vendo? E nós temos que mesmo ir buscar outras vibes. Ivan, ainda vamos falar um bocadinho mais. Ainda vamos apertar aí o Brito. Ele tem que cantar a música dele. Vamos agora para o intervalo com mais uma música tua. E voltamos já daqui a pouco. Pode ser? Boa. Vamos lá. É uma música nova do Ivan Alexey. Vamos lá. Já estamos de volta. Já ouvimos duas músicas novas do Ivan, certo Ivan? Exato, exato. Duas músicas novas. Ele está com uma musicalidade diferente. Eu não sou ninguém para... Eu não sou especialista, mas eu acho que ele está. Ele também já confirmou. Ivan, lembra só mais uma vez. Tens um grande concerto, apresentação do teu segundo álbum. Sim, sim. Continuidade. A continuidade será no Club S dia 18, sábado. Com participação da Iola Smedo. Iola Smedo e Euclides da Lomba. Agora, Britos, vamos ouvir a tua música, Jojo. É assim que se diz? Yeah, yeah. E deixa eu dizer que estamos a estrear agora o vídeo oficial que está disponível na minha página do YouTube. Britos. E também podem, naturalmente, seguir para ter as novidades no Instagram, no Facebook. É tudo Britos. B-R-I-T-U-Z. Então é isso. Ouviram? T-U-Z. Sigam então. A música está muito boa. Temos várias outras músicas a surgirem daqui a bocadinho. Então sigam as páginas e vamos fazer acontecer. Muito obrigado aos dois. A espera acabou para o Britos. Ele agora vai cantar. Ele vai mostrar o que ele vale. Vamos lá. Vamos com a música. Muito obrigado por ter aí, Fim. Vamos lá. Britos. E a drill. It's not easy. Look at John, you're she's so hot. When she passes by, makes my heart. Booty so fine. Oh, my God. Ele, Mary. E me. Oh, yeah. Oh, yeah. Name. I'm going. Oh, yeah. We're going.